A Operação Modern Land chegou aí com muito conteúdo e claro que a gente vai falar sobre absolutamente todos aqui, né? Vamos lá! Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre as novas skins que chegaram aí com a atualização de Ghost Recon Breakpoint. Não sei se você está sabendo de todas, mas tem algumas aí. Aqui eu vou falar um pouco sobre elas, né? Dar alguns detalhes adicionais e vou mostrar também como desbloquear absolutamente todas para você não perder nenhuma. Tudo rápido, fácil, objetivo, beleza? Mas antes não esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Aproveita para dar uma passada também no site da Mira Games, ok? Antes de você comprar aí seus games, dá uma passada por lá e dá uma comparada nos preços, beleza? Eles sempre tem umas promoções bem interessantes, vale a pena dar uma conferida. O link está aqui na descrição. Vamos lá! Então, senhores, o update 4.0.1, ele chegou e vocês sabem que se tem atualização, tem novas skins para desbloquear, enfim. Como vocês sabem, os Bodark já invadiram a ilha de a Auroa e, com isso, a gente teve acesso às skins dele. Só lembrando que a gente já tinha conseguido as skins do Claro Gentil e do Piotr Bukharov. E agora, para completar aí o sétimo da Ark, digamos assim, a gente tem as skins do Fyodor Ark 9, da Katya Maximova, do Kostas Cherstkov e do Vasily Kropotkine. Só um trava-língua absurdo, né? Mas deu para falar. Se a pronúncia é essa, ninguém sabe, mas imagino que seja, né? Essas quatro últimas skins que eu citei, a gente consegue de forma gratuita, apenas jogando a campanha ali no modo conquista. Aliás, uma coisa bem interessante nesse update é que todas as novas skins, elas são grátis. Você só precisa saber como pegar, né? Não lançaram nenhuma nova skin na loja da Ubisoft e eu acho inclusive uma pena, porque quanto mais melhor, eles poderiam tranquilamente ter colocado na loja mais opções de skin, enfim. Quem acompanhou com a gente aqui no canal o evento de 20 anos de Ghost Recon já sabia que a gente teria acesso também a três novas skins comemorativas, que são a skin do Scott Mitchell, que é a skin do Advanced Warfighter, o John Kozak, que é a skin do Future Soldier e a da Alicia Diaz, que é de Ghost Recon 2. Essas skins também estão gratuitas, né? Mas você tem que resgatar elas direto na Ubisoft Connect. Enfim, é só você ir lá na área de recompensas e desbloquear, beleza? Já vai direto para o seu jogo. Particularmente, eu gostei bastante das skins, como eu disse, só lamento porque não vieram novas skins na loja, já que muita gente tem interesse em novas opções de skins. Já que esse update ele focou tanto em Ghost Recon Wildlands, né? Eles poderiam colocar as skins da Bowman, do Sandoval, do Sócrates, do El Suenio, né? Eles poderiam trazer várias aí e com esse gráfico novo do Breakpoint ia ficar muito bom, cara. Eles perderam aí uma excelente oportunidade. Eles poderiam colocar também as skins da equipe Kingslayer, né? As skins do Midas, do Holt, do Weaver, do Nomad, do Wildlands, né? No caso. Como eu disse, eu acho que eles perderam aí uma excelente oportunidade. Então é isso. O vídeo curtinho aqui para vocês, mas é um vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu vi muita gente comentando aqui nas transmissões. A gente está transmitindo ao vivo toda a campanha do modo conquista, então eu vi muita gente perguntando sobre essas skins e é isso. Eu quero saber a opinião de vocês. deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas novas skins no game, se já desbloqueou todas elas ou não. Comentem aí embaixo, beleza? Sigam-me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre Ghost Recon. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal, caso sejam novos por aqui, evidentemente. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, torne-se membro, ok? Realmente ajuda bastante. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.